Hoje nós estamos aqui em mais um momento histórico para a cidade de Batinga, que é onde nós estamos entregando a obra do SEAC, que é o 179 da Covid-19, aqui no nosso município. O local, ele era conhecido anteriormente como o restaurante popular, que foi feito há anos atrás aqui no nosso município e ficou por vários anos também, sendo um equipamento basicamente abandonado. De lá para cá, vários governos, várias gestões fizeram investimentos aqui neste ambiente, mas que de fato não foram concretizados para estarem fazendo novamente o atendimento à população. E agora nós estamos entregando para a cidade de Batinga esse equipamento que vai ajudar e muito na reestruturação do sistema de saúde da cidade de Batinga. Lembrando que essa obra, ela era para ter sido entregue no ano passado, ainda no ano de 2020. Em janeiro desse ano, quando nós assumimos a administração do município de Batinga, nós chamamos a empresa para conversar e entender do que de fato estava acontecendo e de quais são os motivos de que estaria tão atrasada como estava aqui no momento. Então nós detectamos que havia uma falta de pagamento da administração municipal para a empresa vencedora da licitação que estava fazendo a obra aqui no SEAC. Então nós conseguimos nos reorganizar, fazer todos os pagamentos, questão de documentações, questões administrativas. Nós sanamos tudo isso ainda no Rio de Janeiro e pedimos à empresa que nos atendeu de uma forma muito rápida para que pudessem estar vindo com a sua maior quantidade pessoal e de mão de obra para este equipamento, para que pudessem nos fazer a entrega o quanto antes. E hoje nós podemos aqui desfrutar desse momento de estar entregando à população de Batinga um equipamento extremamente brilhante, com uma estrutura fantástica, que vai atender a nossa população com qualidade, dignidade e também com agilidade.